Calendário do abono PIS-PASEP 2022 já está disponível? Veja a previsão de datas. E vamos também falar de forma bem clara, bem sincera, sobre o pagamento em dobro. Seja bem-vindo, eu sou o Giovanni Santos. Olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Aqui a informação é atualizada e qualificada. Primeira pergunta aí, Giovanni, PIS-PASEP é a mesma coisa que abono salarial? Sim, gente, tranquilo. PIS-PASEP igual abono salarial, tá legal? Cota de PIS é a mesma coisa que PIS-PASEP? Não, tem vídeo aí explicando cota do PIS, não vamos falar disso nesse vídeo aqui, tá legal? Então, PIS-PASEP igual abono salarial. Giovanni, eu entendi isso daí. Agora eu quero saber o seguinte, como é que eu sei se tem o direito? Olha só, vamos lá para quais são os requisitos para saber quem tem direito a abono salarial em 2022. Raiz atualizada pela empresa, entregue pela empresa, ter recebido menos que dois salários mínimos no ano correspondente ali, ter trabalhado 30 dias no mínimo e ter cinco anos de cadastro ali no PIS-PASEP. Olha aí, já te dei os requisitos. Giovanni, entendi os requisitos. Eu quero saber o seguinte, calendário de pagamento para 2022. Desembucha, Giovanni? Me explica isso daí, calendário de pagamento de abono salarial em 2022. Como está isso? Vou te esclarecer aqui e vou te trazer documentos oficiais que eu vou disponibilizar para você também. Olha só, vamos lá. O Codefat marcou, agendou uma reunião extraordinária para a segunda quinzena de janeiro de 2022 para definir o calendário de pagamento do abono salarial em 2022. É isso mesmo. Não se enrole, não fique lendo um monte de coisa. A questão está bem clara. O Codefat, que é o órgão, o conselho ali, que define o calendário de pagamento do abono salarial, se reunirá para definir o calendário na segunda quinzena de janeiro de 2022 e ponto final. Certo? Tá bom, Giovanni? Estou entendendo tudo. Vamos lá que o tempo voa e eu não tenho muito tempo. Então, fique aí mais um minutinho só para você entender essa história do pagamento dobrado. Primeiro é o seguinte, gente. Os seus sonhos é do tamanho da sua fé. Então, não desacredite. Tá legal? E aí, para te explicar essa situação do abono dobrado, eu não vou precisar esticar muita corda. Mas o governo federal, sim, vai precisar esticar muita corda fiscal para conseguir realizar isso. Olha só, vou trazer aqui na tela para vocês. Vamos lá, juntos. Estamos aí. Estou trazendo aí na tela para você informações. Pronto. Estou trazendo na tela aí para você informações super importantes. Anexo 15. Não, anexo 14, né, gente? Pelo amor de Deus. Anexo 14 aí do FAT. Tá vendo? Projeções de receitas e despesas. E aí, se vocês olharem comigo aqui, olha. Ponto 2. Abono salarial benefício. Vocês estão vendo aí comigo? Aqui, ó. Ponto 2. Abono salarial benefício. Em 2021, foram gastos 10 bilhões por conta de um buraco que tinha lá atrás ainda. Tinha gente de 2019, uma diferença de 2019 para pagar. Mas aí, olha quanto tem aqui em 2022. Em 2022, tem 21 bilhões de reais para pagar abono salarial. Giovanni, então, espera aí. Se em 2021 tem 10 bi, e se em 2022 tem 20, é o dobro. Vai ressair a bono salarial em dobro, né? Só que não, gente. Esse valor aí, de 2021, é referente a uma diferença de 2019 que eu te expliquei já. Tá? Referente a 2018, que foi pago em 2019. Ficou esse valor em aberto e foi devidamente pago. Então, qual é a projeção, gente? Em 2017, foram gastos ali 17,18 bilhões. Em 2018, foi pago em 2019, foram gastos ali 19 bilhões de reais. Então, pelo histórico que nós temos de pagamentos anuais de abono salarial, são gastos 20 bilhões de reais. E o que nós temos? Nós temos, para pagamento de abono salarial em 2022, apenas 21,8 bilhões de reais. 21 bilhões e 800 milhões de reais. Então, tecnicamente falando, nós só temos verba e valor reservado para pagamento de um abono salarial. não dobrado, mas já tem uma reserva, uma expectativa ali, né? Uma projeção para 2023, de 23 bilhões de reais. E aí, nós sabemos que o histórico desse governo foi esticar a corda fiscal. Volta aqui para mim, para a gente terminar. Fica aqui comigo, já estou terminando. Esse governo federal, ele estica a corda fiscal o tempo todo. Então, não vai ser estranho, não vamos estranhar se eles pegarem essa grana, jogar para cá, ir para lá e para cá e dobrarem o abono salarial. Não deixe de sonhar. É possível? Politicamente falando. Sim. Numa canetada do Poder Executivo, sim. Há dinheiro para isso? Muito mais do que você pensa. A gente já tem falado sobre isso daqui, sobre a cota do PIB, sobre o PIB, sobre o Fundo de Garantia. Há grana demais, tá? Há um valor, 600 bilhões de reais aí, alocados aí, maior parte dele, lá no banco, nossa, rapaz, no banco, no BNDES. Pronto, saiu, né? A maior parte desses valores alocados no BNDES. Então, tem condições de esticar a corda fiscal para pagar o abono salarial dobrado? Tem, politicamente sim. Tecnicamente falando, olhando para as planilhas, não. Não haverá abono dobrado. Mas a esperança é a última que morre. Não desista. Fala para mim aí, qual é a sua aposta? Abono dobrado, sim ou não? Coloca, Giovanni, abono dobrado. Não, Giovanni, não vai ter abono dobrado. Espero ter conseguido te esclarecer todos esses pontos aí, esses detalhes de uma forma bem clara, bem simples. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.